Nossa tarefa visitou a primeira lavanderia de Maringá, alvo das investigações por parte da Secretaria de Meio Ambiente. Eles percorreram as instalações da empresa para apurar os procedimentos de tratamento dos resíduos, além da documentação da unidade. Todo o segmento será fiscalizado para verificar as condições de atividade licenciadas no Alvará, se elas têm alinhamento, as condições de lançamento dos efluentes nos nossos córregos, as condições de segurança verificada pelo bombeiro. Esse trabalho começou depois que o Balanço Geral mostrou com exclusividade o lançamento de dejetos no córrego Cleópatra. Do encanamento saiu uma água suja, esverdeada e com odor forte. Além disso, havia formação de espuma, prejudicando os moradores da região. O Instituto Ambiental do Paraná coletou amostras da água. O resultado deve sair em breve. E se caso de fora das condicionantes de lançamento, a empresa será autuada. Hoje, a empresa suspendeu o lançamento dos dejetos para reformular o sistema de tratamento. Como solução imediata, algumas medidas foram adotadas para aperfeiçoar esse procedimento. Segundo a empresa, o que houve foi um erro operacional inesperado. Nós tratamos o efluente de terceiro e foi descarregado no nosso tratamento biológico um efluente que não comportava ser tratado no biológico, certo? Ele tinha que passar por um outro sistema de tratamento, que é o físico-químico. E ocasionou aquele lançamento fora do padrão, por um erro operacional da equipe. A empresa tem licença para fazer o lançamento dos dejetos no córrego, desde que as regras estabelecidas sejam cumpridas. Se o relatório constatar a irregularidade, a empresa pode ser multada. A fiscalização vai ser realizada em todas as lavanderias da cidade. Faz parte da atividade econômica que elas desenvolvem, do processo todo que elas desenvolvem. Em Tetranto, eles têm parâmetros para que isso aconteça. Os resultados da coleta indicarão se eles estão dentro ou não. Os resultados da coleta indicarão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.